Resolve em ordem a x. Temos o módulo de 2x menos 5 igual a 11. Quando abordamos uma equação com módulo, não podemos esquecer o seguinte. Se temos o módulo de a é igual a 11, o que sabemos sobre a? Significa que a é 11, que a é igual a 11, ou que a é igual a menos 11. A também pode ser igual a menos 11, uma vez que há duas possibilidades de a estar a uma distância de 11 em relação a zero. 11 ou menos 11. É precisamente esta lógica que aplicamos numa equação como esta. Se o módulo de 2x menos 5 é igual a 11, o que está dentro do sinal de módulo é igual a 11 ou menos 11. Se isto for igual a 11, o módulo de 11 é 11. Se for igual a menos 11, ao calcularmos o módulo, também obteremos 11. Então, vamos escrever isto. 2x menos 5 pode ser igual a 11. Ou 2x menos 5 pode ser igual a menos 11. Em qualquer dos casos, ao calcularmos o módulo, o resultado será 11. Agora, vamos resolver cada uma destas equações. Aqui, podemos somar 5 a ambos os lados desta equação. 11 mais 5 é 16. 2x menos 5 mais 5 é simplesmente 2x. 2x é igual a 16. Dividimos ambos os lados por 2 e o resultado é x igual a 8. Agora, passemos a esta situação. 2x menos 5 é igual a menos 11. Sumemos 5 a ambos os lados da equação. No lado esquerdo, ficamos com 2x. Os 5 anulam-se. 2x é igual a menos 11 mais 5. E isso dá menos 6. Agora, podemos dividir ambos os lados por 2. E obtemos x é igual a menos 3. Obtivemos duas soluções, dependendo disto ser 11 ou menos 11. x pode ser igual a 8. Neste caso, 2x menos 5 seria 11 ou pode ser igual a menos 3. E neste caso, 2x menos 5 seria igual a menos 11. Vamos confirmar? Vou verificar que x igual a 8 satisfaz a equação. Seria 2 vezes 8 menos 5. O módulo de 2 vezes 8 menos 5 deve ser igual a 11. 2 vezes 8 é 16. Menos 5 é 11. Ok. O módulo de 11 deve ser 11. E sabemos que isso é verdade. O módulo de 11 é mesmo 11. Portanto, dá. Agora, experimentemos com x é igual a menos 3. O módulo de 2 vezes menos 3 menos 5 tem de ser igual a 11. Quanto é 2 vezes menos 3? 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 5. O módulo disso tem de ser 11. Menos 6 menos 5 é menos 11. O módulo de menos 11 tem de ser igual a 11. E é mesmo. O módulo de menos 11 é 11. Obtemos, então, 11 igual a 11. Portanto, ambas as soluções servem.